Sejam muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certeform e formador em Contabilidade, Fiscalidade e em Finanças Empresariais. O objetivo deste vídeo é fazer a apresentação de um novo curso que, de certa forma, vai ministrar através da sua plataforma de e-learning. Trata-se do curso Prático de Fiscalidade IVA, uma formação prática focada no imposto sobre o valor acrescentado. Antes de começar a fazer a apresentação do curso, vou apenas fazer um breve enquadramento da Certeform. A Certeform é uma entidade certificada pela DGRT, que é a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A Certeform é uma entidade que nasceu no ano de 1999, com 21 anos de serviço na formação profissional. O presente curso que vou hoje apresentar faz parte de uma das 13 áreas de formação nas quais, de certa forma, é certificada. E a área de formação do presente curso é a 344, no domínio das Ciências Empresariais, concretamente Contabilidade e Fiscalidade. O curso de formação no sistema e-learning, eu vou então entrar no curso do IVA, o curso Prático de Fiscalidade IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado. Esta formação é uma formação com a duração de 20 horas, toda a aula feita na plataforma de e-learning da Certeform. E o IVA é um imposto sobre o consumo, que incide sob o rendimento despendido pelos contribuintes. O IVA é o imposto que mais receitas gera para o Estado português, assumindo também um papel muito relevante na atividade comercial das empresas. Em particular, as operações com o exterior tornam o IVA um imposto cujo estudo é muito desafiante. Esta formação permite dotar os formandos dos conhecimentos e ferramentas práticas, de forma a resolverem com mais confiança as questões sobre o IVA que se colocam no seu dia-a-dia profissional. A formação é realizada na plataforma de e-learning da Certeform, e uma vez inscrito, o formando pode iniciar o seu percurso formativo, ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. O formando tem ao seu dispor na plataforma vídeos, manuais, slides e casos práticos. Todas as matérias são explicadas em videoaula pelo formador. E os próprios casos práticos, este curso é constituído por vários casos práticos, são também resolvidos em videoaula pelo formador. O curso prático de Fiscalidade IVA assenta numa formação prática orientada para as necessidades das empresas. Esta formação foi concebida com os seguintes objetivos. Proporcionar aos formandos os conhecimentos práticos, atualizados e relevantes sobre o IVA, que lhe permitam conhecer o campo de aplicação do imposto, conhecer as isenções no Código do IVA e no regime do IVA nas transmissões intercomunitárias, dominar as regras de localização das operações previstas no Código do IVA, dominar os principais aspectos relativos ao IVA no dia a dia das empresas e saber como se cumprem as obrigações fiscais declarativas através das aplicações da autoridade tributária. Este curso contempla o preenchimento da declaração periódica do IVA de anexos da declaração recapitulativa em vários casos práticos. O conteúdo programático desta formação é constituída por 28 pontos que poderão ler e analisar no nosso site. Eu vou apenas realçar alguns pontos que eu considero importantes. Todos eles são importantes, mas para quem pretende trabalhar com o IVA é muito importante conhecer o chamado River Charts, ou a inversão do sujeito passivo. Este curso tem vários exemplos onde se aplica este princípio. Extremamente importante saber tratar das operações com o exterior, sejam países terceiros, sejam países da União Europeia. Também o tratamento das operações internas, quer ao nível de transmissão, quer ao nível de prestação de serviços. Mas com o exterior, as importações, as exportações, as aquisições intracomunitárias de bens, as transmissões intracomunitárias de bens, as regras de localização das operações, que é uma matéria muito importante para quem trabalha com o IVA. Este curso é um curso que desenvolve muito e que dá muitos exemplos sobre as regras de localização. Também é sempre importante as isenções previstas, quer no Código do IVA, quer no regime do IVA, nas transmissões intracomunitárias. Especial enfoque nas operações com os Açores e a Madeira. Daí também no nosso país existir uma particular importância na localização das operações, porque nós em Portugal temos taxas de IVA no continente e as taxas dos Açores e da Madeira são distintas das do continente, são diferentes das do continente. E por isso, localizar operações é algo importante em Portugal, porque quando uma empresa transaciona com os Açores ou com a Madeira, é necessário saber qual a taxa a que a operação fica sujeita, se é uma taxa aplicada nos Açores, ou na Madeira, ou no continente, e por isso é preciso localizar as operações para saber tratar do relacionamento comercial com as empresas dos Açores e da Madeira. Obviamente que a localização das operações é extremamente importante com o relacionamento com a União Europeia, quer no domínio das transmissões de bens, quer no domínio das prestações de serviços. E tudo isso será exemplificado neste curso. Também questões como os sujeitos passivos mistos e a afetação real e o pró-rata, operações triangulares, o regime do IVA de caixa, regimes especiais de IVA que são tratados neste curso, e um enfoque muito particular a nível dos casos práticos que são resolvidos e sempre acompanhados pelo preenchimento da declaração periódica do IVA, bem como dos anexos que a declaração comporta, o anexo 40 e o anexo 41 para as regularizações do imposto, e o anexo R para operações com Açores e Madeira. E também a própria declaração recapitulativa, quando a empresa realiza transmissões intracomunitárias, ou seja, vendas de mercadorias aos nossos clientes sujeitos passivos da União Europeia, ou quando prestamos serviços também a clientes sujeitos passivos da União Europeia, esta declaração recapitulativa terá que ser entregue, e neste curso é exemplificado o seu preenchimento. O curso, portanto, abrange a resolução de diversos casos de aplicação, contemplando as regras de localização das operações, e também novas regras para inversão do sujeito passivo. O curso é ministrado na base das alterações ao IVA contempladas no Orçamento Geral do Estado para 2020. Ele, aliás, até comporta mesmo um capítulo onde são explicadas as alterações que o IVA tem face ao novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, que já está em vigor. A avaliação desta formação é realizada através de um teste de avaliação intercalar e depois um teste de avaliação final. Os testes são constituídos por questões de escolha múltipla. Há sempre um parágrafo, uma frase, uma afirmação, e depois um conjunto de possíveis respostas em que uma delas está correta e deverá sempre assinalar qual a questão correta. Fazendo o estudo dos conteúdos do curso, os testes são feitos de forma acessível. Quanto ao formador, o formador sou eu próprio, que vou estar convosco ao longo desta formação. Criei esta formação e agora disponibilizo este curso através da plataforma de e-learning da Certform. Quando concluir o teste de avaliação final, terá o seu certificado de formação profissional. Este certificado é emitido através da plataforma Sigo e ele é composto por 20 horas de formação contínua. Como é que funciona a formação na nossa plataforma de e-learning? Eu já vou mostrar o curso na plataforma de e-learning, mas de uma forma muito sucinta. Esta formação em e-learning, nomeadamente este curso prático de fiscalidade IVA, o formando aprende ao seu ritmo, com flexibilidade de horários e pode sempre recorrer ou ao chat ou ao e-mail para colocar questões ao formador. Os formadores respondem com a brevidade às dúvidas colocadas. Em cada módulo são disponibilizados diversos recursos, como vídeos, manuais, slides, textos, casos práticos e, claro, os testes de avaliação. O curso é todo feito na plataforma de e-learning, da certa forma, mas o material pode ser copiado para o dispositivo do formando, para que no futuro, quando o curso terminar, possa sempre consultar os materiais do curso. Ou seja, todos os materiais do curso, eles estão na plataforma, os testes têm mesmo que ser feitos na plataforma, o curso é feito na plataforma, mas numa área que na plataforma se chama arquivos, que eu já vou mostrar, estão lá todos os documentos em PDF para que os possa copiar para o seu computador e no final da formação possa ter sempre material de consulta para futuro. É dado ao formando um prazo para fazer a formação dependendo da duração do curso. No caso do curso prático de fiscalidade IVA, uma vez que ele tem uma duração de 20 horas, o formando dispõe de 60 dias de acesso à plataforma de e-learning para desenvolver o percurso formativo. Em caso de necessidade, este prazo pode ser aumentado. Ou seja, se chegarmos aos 60 dias e ainda lhe faltar concluir alguns pontos para chegar ao teste final, basta nos enviar um e-mail e nós, com certeza, lhe daremos mais dias para poder concluir o seu percurso formativo. Logo que conclua ou percorra todas as etapas do percurso formativo, será-lhe-á emitido o certificado de formação profissional. Bastará, então, preencher esta ficha de inscrição. após o envio da ficha à secretaria, ao recepcionar a ficha e após realizar o pagamento da formação, por e-mail, ser-lhe-ão enviadas as credenciais para que possa entrar na plataforma de e-learning da certe forma. E essas credenciais, elas são compostas por um username e uma password. Entrando na plataforma da certe forma, tem logo acesso ao curso e pode começar a fazê-lo de imediato. A plataforma, eu vou mostrar aqui a organização do curso. O curso está organizado entre apresentações em vídeo, manuais, slides, casos práticos e os dois testes de avaliação, o intercalar e o final. E todos estes pontos terão que ser percorridos um a um, sendo que, antes de um manual, existe sempre uma videoaula que aborda os pontos fundamentais desse manual. O curso não se trata de uma mera leitura de manuais, nada disso. O curso possui manuais, mas o curso possui várias horas de videoaula para que os conteúdos possam ser devidamente comunicados pelo formador aos formandos. Os próprios casos práticos do curso, e temos aqui os casos práticos que o curso abarca, eles apresentam-se com o enunciado, mas depois a própria resolução do caso prático é feita em videoaula pelo formador. E utilizamos as aplicações da autoridade tributária, no que diz respeito ao IVA, preenchemos as declarações periódicas do IVA, a declaração recapitulativa, os anexos, diretamente das aplicações da autoridade tributária, para que, efetivamente, o curso se aproxime o mais possível à realidade. E também pode sempre entrar no portal das finanças e aceder à declaração do IVA, à declaração recapitulativa, aos anexos, e também acompanhar a respectiva resolução. Ao longo do curso, para além dos casos práticos, são dados vários exemplos nos manuais, exemplos práticos, por exemplo, sobre regras de localização de operações, por exemplo, como são tratadas as transmissões com o exterior, quer seja exportações, importações, transmissões ou aquisições intercomunitárias, como são tratadas as prestações de serviços, uma série de pontos que fazem parte do conteúdo programático e que, através dos manuais, são também já exemplificados. Portanto, uma combinação entre videoaulas, manuais, casos práticos, para que a formação seja, efetivamente, uma mais-valia para acrescentar conhecimento no domínio do IVA. Como referi, na parte de arquivos que nós temos aqui na plataforma, esta parte de arquivos, estão todos os materiais ou em MP4, no caso dos vídeos, ou em PDF, para que possa copiar para o seu computador. O curso não é feito no computador, é feito na plataforma, através do computador, claro, mas copiando estes materiais para o seu dispositivo, mais à frente, quando concluir a formação, terá sempre este material como referência para o poder consultar sempre que lhe surja alguma dúvida. Daí nós disponibilizarmos os materiais na plataforma para que eles possam ser copiados pelo formando, para que futuramente ele possa recorrer aos mesmos. Esta formação pode ser consultada mais uma vez através do nosso site, caso pretenda mais informações sobre esta formação, pode ir ao e-learning e até obter em PDF o programa detalhado do curso, aliás, está aqui no conteúdo. O conteúdo detalhado do curso pode obtê-lo aqui também no PDF que está no nosso site, com as respectivas regras de funcionamento e esta formação é uma formação que, como referi, tem um caráter iminentemente prático e os próprios vídeos da formação ajudam a que a transmissão do conhecimento seja, de facto, uma transmissão que não se baseia só na área mais teórica, mas que exemplifique, que mostre, que desenvolva o preenchimento das declarações. a certa forma possui um canal no YouTube onde pode visualizar caso as matérias de contabilidade e as matérias fiscais lhe sejam úteis, pode visualizar vídeos que eu vou elaborando e vamos colocando aqui no YouTube e, por exemplo, o último vídeo que foi colocado hoje é um exemplo completo de como preencher uma declaração periódica de IVA. Serve este vídeo como aperitivo, entre aspas, para que suscite em si a motivação para, de facto, apostar nesta formação, uma formação que, de certo, vai acrescentar valor, vai acrescentar conhecimento e vai permitir que desenvolva a sua atividade profissional ainda com mais confiança e ainda com mais saber e competência. Resta-me agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo e contamos consigo no curso prático de fiscalidade IVA. Muito obrigado.